A Paz de Deus com todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo do nosso canal. Meu nome é Mário e você está no canal CCB Transparente. Aqui meus irmãos são todos muito bem-vindos e eu quero já começar esse vídeo agradecendo a todos os novos inscritos do canal, aos que visualizaram os vídeos anteriores, compartilharam ali suas opiniões, deixando seus comentários, ainda que seja alguma crítica, mas não posso deixar, irmãos, de abordar a respeito dos comentários. E neste vídeo, meus irmãos, eu vou falar um pouco sobre os comentários, esses comentários inspiraram em mim gravar esse vídeo. Talvez vocês também tenham notado, talvez já tenham percebido os tempos difíceis em que estamos vivendo. Dentro e fora da igreja, a gente respira não o ar contaminado da pandemia, não é o ar da pobreza que é uma causa social no Brasil. O ar que se respira, que se inspira e que se inala para dentro de nós parece estar contaminado com o ódio e a intolerância. Irmãos, é evidente que quando os irmãos João Marcos e Samuel Trevisan se desligaram da nossa comunidade e formaram uma nova comunidade cristã, que eu não cheguei a conhecer. Mas eles têm meu respeito porque não devemos nós falar do que não conhecemos. Se eu não frequentei a igreja deles, não posso falar mal. Ainda que eles tenham dado motivo em algum momento, falar mal, abre portas para que o dedo que você aponta reste mais três dedos apontados para você. E isso, irmãos, também abrange a nossa comunidade, a nossa igreja. Não seria diferente. Por que, meus irmãos? Percebam bem. Nós sabemos que nós nos autoconsideramos, não a própria congregação em si, mas nós nos consideramos, ao ser adotado como filhos pelo sangue de Jesus Cristo, nós nos consideramos povo de Deus. Nós nos consideramos a graça de Deus. E para quem já está mais esclarecido sobre o valor de ser a graça de Deus, bem sabe que a graça de Deus não é a congregação cristã no Brasil. A graça de Deus é Jesus Cristo. E isso, ultimamente, tem sido tão claro e tão notório que nossos irmãos ancião que assumiram os cultos online e que têm passado, usado os minutos de testemunhança para passar conselhos. Ultimamente, naquele momento do conselho e até mesmo na palavra, temos percebido um ar de mudança na postura dos irmãos, um ar de mudança na forma como os irmãos vão conduzir a igreja nos próximos meses e anos. Há quem diga que essa transformação, essa mudança, essa nova postura é um afrouxamento da doutrina, é um afrouxamento da própria postura em que manteve o equilíbrio, o povo organizado de uma forma social até aqui, desde 1910. Mas não, irmãos, a postura que hoje os irmãos têm adotado, o conhecimento que os irmãos hoje estão nos passando, eles só denotam uma coisa, que o Senhor resolveu dar um basta na falta de misericórdia. O Senhor, começa agora entre nós um movimento novo, e não é esse um movimento de oração, como nós temos no nosso meio, não é esse um movimento de elite, esse é um movimento começado pelo Senhor, porque é mais forte do que nós mesmos. é o nosso modo tradicional de entender as coisas e de aplicar a doutrina. O amor, que agora está sendo notório nos conselhos e pregações dos irmãos, de uma forma geral, e isso vale para todos eles que têm assumido ali o leme na administração dos cultos, ele é um amor que esteve ausente por muito tempo, causou muito prejuízo. Meus irmãos, mas quando eu comecei esse vídeo, foi inspirado pela leitura dos comentários acerca do vídeo que postei aqui, falando da reconciliação dos irmãos Trevisan e João Marcos com o Ministério Brás. E a gente percebe a irmandade muito odiosa, a gente percebe alguns comentários muito repulsivos. Vejamos bem, quando nós rejeitamos e adotamos essa postura de intolerância, de falta de misericórdia, em nada nos diferenciamos dos irmãos que nós insinuamos que cometeram erros por tanto tempo, não tendo misericórdia e se apiedando de alguns. Muitos postam em mensagens prontas de WhatsApp que Deus está no controle. Seria pouca fé demais achar que fugiu do controle, que a obra mudou, que o Senhor foi embora. O Senhor não nos desampara, não nos desamparou e nem nos desamparará. O Senhor está conosco. Se você, irmão, não consegue mais sentir o Senhor por causa desse evento ou daquele evento, por causa de problemas como o dessa enfermidade terrível que está aí, ou problemas internos da nossa comunidade evangélica, se isso já te afeta a ponto de você achar que as coisas perderam o controle, é porque está faltando fé, está faltando oração, está faltando ler as Escrituras para encontrar com o Senhor novamente. Marcamos encontros aqui e acolá. E não faltamos a esses encontros porque consideramos prioritários e importantes para a nossa vida. Mas vamos nos distanciando do encontro que tivemos com o Senhor no passado, quando nos converteu a esse chamado, a esse caminho. E agora distanciamos de uma forma que somos tão odiosos e tão rancorosos que precisamos encontrar novamente com o Senhor para ser abrandado esse sentimento de intolerância e ódio que agora emana de dentro de nós, até de forma involuntária. Não estamos mais percebendo quando praticamos essa intolerância e ódio. Até nos trânsitos, a hora de entrar nessa ou naquela rua, de atravessar a faixa, é tempo de nós mudar, irmãos. E não só apontar o defeito dos outros. É um desabafo. Esse vídeo foi inspirado nos comentários odiosos que alguns postaram aqui. Não é para desmoralizar nem ofender ninguém. Mas venha comigo, vamos refletir sobre isso. O Senhor está em toda parte, na onde tem temor de Deus. Irmãos, eu agradeço a todos que estão aqui. Se inscrevam no canal. Dê sugestões de novos vídeos. A gente vai procurar com carinho analisar as mensagens e postar novos conteúdos para a Irmandade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.